Eu quero dar uma excelente dica pra você presentear agora no Dia dos Namorados com carinho, com amor, do jeito que ela gosta e você também. Sabe por que aqui na Sucesso tem joias, tem semi-joias, tem relógio também. E agora eu vou chegar pertinho das meninas de Sucesso pra vocês contarem pra mim o que que tem hoje de promoção. Olha, nós temos o brinco, tá? Ah, eu ia fazer suspense, mas tá bom, vou mostrar. Esse brinco, olha, de pérola, a quanto você vai fazer, Erika? Com R$25,00. Olha, só R$25,00 você leva nesta embalagem aqui, me fala, ela vai gostar ou não vai? Você dá um beijinho assim, entrega pra ela, ai, ela vai derreter. É, tem que lembrar que ela tem que abrir a rosa, né? Porque tem muita gente que ganha e não abre a rosa. E não abre a rosa, não acredito. Olha, namorada, tem que abrir a rosa, viu? Rejane, vem cá, o que que nós vamos mostrar aqui? Agora nós vamos mostrar... O que? Vamos procurar? Aqui, ó. Cagantilha de hematita. Quanto custa? R$1,99. E preço de atacado? Preço de atacado, só 10 peças, R$35,00 você já alcança. Porque o brinquinho de pérola que nós passamos pra você, como é ouro, é preço de varejo mesmo, viu? Você vem e leva. Agora o que tem aqui, a correntinha com sete elos. Isso, em ouro, tá saindo por R$41,00 com certificado de garantia. Quer dizer, é pra vir pra sucesso mesmo, você vai ficar feliz, todo mundo vai ficar contente. Você vai presentear com bom gosto, vai gastar pouco e todo mundo vai gostar, não vai? Isso mesmo. Então, endereços quais são? Olha, em Santa Mara, na Avenida Guarapiranga, 752, loja 95, telefone 523-9696, vai estar aberta a loja de Santa Mara no domingo agora. Na Lapa, o telefone 8314155. Lá no Tatuapé? 294-9988. Em Santo André? 449-8266. Você viu a vitrine da Sucesso? Tá abarrotada de tudo, pra você também fazer muito sucesso. Tá abarrotada do filme. E aí E aí